Olá mundo! Então no vídeo de hoje a gente vai gravar o primeiro vídeo do novo quadro do canal que vai se chamar Experimentando Comidas Diferentes Vamos experimentar duas coisas e esse outro aqui que é um salgadinho de pimentão com queijo eu espero que seja bom, né? Então vamos lá experimentar Qual vai ser o primeiro? Ah, é... não, é o melhor do salgado Olha, esse aqui Qual é o primeiro? Quer ver o que? Cheio de pimenta Vamos? Hum Tem alguma coisa dentro? Não, é apimentado Hum Parece cheetos com pimenta, só que é um cheetos mais am... Nossa, é apimentado Mostra a embalagem A gente tem foguinho aqui, ó Hum Mas não é muito não Mas não é muito não, gente Era pra estar com queijo dentro Então, tá com um pouquinho de gosto de queijo É E cheeto também Mas esse daí tá muito bom, hein? É Não tem muita pimenta? Não tem muita pimenta? Não É bom ou é ruim? É bom É bom De 0 a 10, quanto você dá? 9 Eu vou comer Ele tem um gosto de pimentão por fora Ele é um pouco apimentado E tem queijo bem longe Mas é muito bom Agora eu peguei o sabor de uva E eu peguei... E eu peguei o sabor de cereja? Cereja Cherry Em inglês Cherry Então, vamos lá A gente vai pegar o canadinho, né? Assim tem um pozinho dentro Que a gente tem que jogar No leite Dentro de um copinho com leite Ou um ar Aí a gente vai cortar aqui essa parte Com a tesoura, né? Pra... Pro leite O pozinho derramar no leite Eu corto muito Em cima do copo, né, querida? É Em cima do copo Opa Opa Mexe com o canudo Mexe com o canudo Caiu tudo Caiu tudo fora, né, querida? Mãe, agora eu filmo a eu É a parte maior que corta? Em cima do copo Copo Você tem que... Você derrubou o negócio dentro do seu copo, né? Meu Deus Meu Deus Vai cair o pó, Beli Presta atenção Hum, tá fechado Vai, joga Peraí Eu cortei muito pouco Vai cair de novo dentro do seu copo Sai, então eu corto Isso, corta assim Vai, corta Corta pra cima Isso, pode cortar assim O leite pegou Pronto O leite pega um pouquinho de cor Joga, Beli Uh Mexe com o canudinho Peraí, tem mais, mãe, aqui Mexe Peraí Ainda tem Mãe, é bom? Não bebe, bebe normal Ah, tá Sim, sim E aí? Olha Dez com manhã Ou, com cereja Fica bom Fica bom Mas se colocar mais Aí o leite E tem que colocar bem Porque é leite Se quiser colocar bastante o leite Tem que colocar bastante o canudo, né? Pode Eu não gostei É bom, é bom, é bom Eu gostei De zero a zero De zero a dez De zero a dez De zero a dez, qual você dá? É, eu vou ver Você dá melhor De zero a dez De zero a dez, qual você dá? Eu? Eu dou dez E tem o de oito E você vai ver Tem os sabores de blueberry, eu acho De cereja, de uva e de laranja Posso comer mais um pouco seu? Ai, gente Eu gostei do meu Então, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Não se esquece de deixar o seu like Se inscrever no canal Ativar o sininho E compartilhar com todos os seus amigos Então, até o próximo vídeo Tchau, beijos mundo Beijos mundo Tchau Então, hoje vai pre... Travou Travou Então, hoje Ah, mundo Então, no vídeo de hoje A gente vai começar um quadro Então, hoje a gente vai começar um quadro Vai, de novo Tchau, gente Tchau, tchau